Este ano a produção de café na região de Franca vai ser menor. A queda na produção é por causa da geada de junho. Em toda a região cafeicultora de Franca que produz 600 mil sacas de café por ano, as lavouras de dois anos de idade estão assim, verdes e com os pés carregados. Só que essa aparência não dura muito tempo. Aos poucos os pés vão amarelando até secarem totalmente. O motivo é uma praga chamada canela de geada, consequência da geada de junho. Essa é uma das fazendas de café da região que foi atingida com a canela de geada e foi sem dúvida uma das mais prejudicadas. Dos 90 mil pés de cafés que foram plantados aqui, 50 mil vão ter que ser cortados. Para o proprietário, isso significa um prejuízo em torno de 2 bilhões de cruzeiros. Como é que o produtor fica sabendo que está com a praga? É muito simples. O produtor, tendo na mão um canivete, ele poderá raspar a casca da planta, como eu estou fazendo, e ele raspando, ele vai verificar que a planta está queimada. Há um estrangulamento do caule acontecido pela geada que ocorreu há 5 meses atrás. E como é que faz para tentar salvar? Tem algum remédio, alguma coisa? Não, não existe remédio. A única alternativa é que logo abaixo da lesão vai acontecer uma brotação desta planta. Quer dizer que não tem solução? Não existe solução para o caso. Nesta fazenda, vão deixar de ser colhidas 400 sacas de café na próxima safra, mesmo se o café brotar de novo. De acordo com o agrônomo da Secretaria de Agricultura, a previsão na queda da produção de café da região é de 90%. Mas a geada que caiu em junho não vai prejudicar apenas os proprietários das fazendas de café. Calcula-se que 20 mil trabalhadores da região vão ficar sem emprego. Mais de 100 trabalhadores rurais desempregados estiveram hoje cedo na Prefeitura de Barrinha à procura de emprego. São mais de 800 desempregados cadastrados em Barrinha desde ontem. Hoje, a usina São Francisco informou que está estudando uma forma de contratar pelo menos uma parte dos desempregados. de